Aplausos 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 Deixa as se reginhar do puxar no divino dançando, mostra o tempo que sozar e o riso vai analisando, deixa as se rechimando, puxando a beleza, mostra a música e surpresa, mostra o tempo que sozar e o riso vai analisando, Yesterday No Gayser Imcation. Boa Quinta São Pernas Coisinha E aí E aí